Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar a rotina da Bebelasso doente A Bebelasso é a Beatriz Ela tá meio doentinha, tá meio gripadinha E eu vou gravar a rotina dela Ela tá aqui dormindo, por isso que eu tô falando baixo Vamos acordar ela agora Bebelasso Acorda amor Já é de dia Tá gravando Ah, olá meus amores Tudo bem com vocês? A mamãe disse que ia gravar um vídeo que era da minha rotina meio doente E aí eu tô meio gripadinha e vamos logo gravar vídeo Eu vou gravar primeiro tirando essa sua chupeta E eu vou gravar ali Deixar você gravando ou pausar o vídeo para eu ir ali fazer o seu café da manhã Depois eu vou te arrumar, tá? Esperem aí, pessoal Filho, já trouxe um seu mamar Que eu vou te dar E o seu moranguinho Que é a sua fruta preferida Gente, agora ela vai mamar Gente, agora ela vai mamar Aqui Clip, 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 clip Já bebeu tudo? Já tá terminando Terminou Terminou Agora vamos aqui Comer os seus moranguinhos Nham, nham Nham, nham Nham, nham Nham, nham Nham, nham Nham, nham Pessoal Minha mãe vai ali na cozinha Ai meu Deus Caiu a cama Minha mãe vai lá na cozinha Colocar as coisas Você não me filmou, né? Não, não te filmei não, mãe Agora eu vou deixar aqui Que eu coloquei aqui Uma maletinha pra você, filha Que tá a maletinha dos remédios dela Muito bonitinha A laranja Vou abrir aqui Pera aí Oi pessoal Pega essa toalha na cabeça Abre Então Vou aqui Colocar aqui Seu remedinho Ai Tá difícil de abrir Deixa eu abrir Pera aí Abre Agora é só colocar aqui Na sua boquinha Coloquei Agora é só fechar Deslimpar a sua boquinha Aqui Pronto Limpei Agora Fazer aqui A sua nariz Pronto Quer brincar, filha? Eu quero, mamãe Pera aí Gente Aqui eu vou brincar E com ela Aqui Fazer um monte de coisa Enquanto isso Aí Eu posso fazer outras coisas Aí Tchau Tchau meus amores Esperem Voltamos Já terminamos de brincar E aí eu vou trocar a fralda dela Dar um banhinho E Vamos Aqui Pera aí Gente Eu vou dar um banho ali E voltar Pera aí Gente Pronto Já dei banho Ela tá banhadinha Já troquei a fralda Agora eu vou pentear o cabelinho Da bebê lá Esse é o apelido dela Gente Ela é tão fofinha Ela é minha bebê Riborne Vamos aqui Pentear Mamãe Eu quero o suquinho Pera aí Eu vou Vou buscar ali o suquinho E já volto Mamãe Ali Vem Pegar o suquinho Pra mim Qual você quer Fisa Você quer de laranja Ou de maçã Eu quero De maçã Tá Então eu vou trazer Meu Deus Fisa Você filma tão mal Coitadinha Deixa abrir aqui O suquinho Que eu não abri Naquela hora Agora Sim Vou colocar aqui No frigobar Pra caso Você queira Agora Quer dar uma sonequinha O que você Quer fazer Filha Ah Não sei Eu acho Que eu quero Dar Uma Sonequinha Depois Eu quero Brincar Um pouco Então Deixa ela Dar soneca Gente Pera aí Volta aí Gente Tô aqui No quartinho Da bebê Lá A Solenda Tá dormindo Vou acordar Ela Da soneca Ela pediu Pra brincar Já tá Numa hora Que é Um pouquinho Antes do almoço Eu já fiz A comida Eu só Vou deixar Esfriar A papinha Dela Que eu ainda Vou fazer Tirar aqui Filha Acorda Filha Oi Quero De brincar Sim Aê Depois a gente Vai almoçar Tá Cadê minha bonequinha Você quer essa Ou você Quer Essa daqui Ah Eu acho Que eu quero Essa aqui Que é mais parecida Comigo Pera aí Tá Então eu vou ficar Essa aqui Que é mais parecida Comigo Ela era parecida Quando eu era mais nova Então amiga Vamos ir pro shopping Vamos sim Depois de muito Tempo De brincadeira Filha Já tá na hora De almoçar Já deu meio dia Aqui sua papinha Já esfriou Não tá Nenhum tipo Já tá ótimo Aqui seu suquinho E aqui sua papinha Vamos escutar Aqui Aqui papinha Aqui papinha Aqui papinha Aqui papinha Papinha Aqui papinha Aqui papinha E aí estamos na última colher de papinha Ah Eu queria mais Não fala de boca cheia Filha Agora é só Tomar o suquinho Ai Saiu o outro Gente Então Espero que vocês tenham gostado Então foi esse o vídeo Até o próximo vídeo Se inscrevam aqui no meu canal Brincando o Mundo Da Fifi da Nuneca E no meu canal de games Games da Fifi da Nuneca Tchau pessoal Dá tchau filha Tchau gente E essa foi a minha rotina Se vocês quiserem ver Mais vídeos de boneca Se inscrevam aqui no canal Tchau gente Tchau